É meus amigos, ela voltou, isso mesmo, a nossa queridíssima conta abandonada. Pra quem não sabe, essa é a conta da minha namorada, a Laura, a qual ela não joga mais block suites, caramba, ela tá com 26 milhões. E o meu intuito era completar toda essa conta e deixar ela supimpa, porque ela tem muita coisa da hora, tipo, ela tem dobro de maestria, ela tem dobro de money, ela tem várias coisas. E eu simplesmente acabei deixando essa conta por um tempo parada. E olha, deixa eu ver, eu não lembro se ela tem a Game Pass do barco, tá, ela não tem a Game Pass do barco, mas de fruta aqui, vamos ver de fruta o que ela tem de Robux. Eu acho que a única fruta que ela tem de Robux mesmo seria a Buda, é, e tem frutas aqui nessa conta que ainda não foram comidas, que ainda não foram devoradas. Então, eu basicamente tinha o intuito de upar toda essa conta, mas conforme as coisas foram acontecendo, pera, ela tem o barco pelo menos? Cara, ela não tem nenhum, pera aí, deixa eu ver se ela, o, 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 o Trenó, é o Trenó. Cara, não tem nenhum Trenó, meu Deus, mano, meu Deus! Poderia ter pego o Trenó nessa, nossa, se eu soubesse eu teria pego o Trenó pra ela, né, mano, porque não teria sido nenhum sacrifício. Essa conta ainda, ela tá, levou 20, nossa, eu ia falar 24 mil, mas é 2.400. Então, assim, querendo ou não, tem muita coisinha pra poder fazer nessa conta. Mas, eu queria saber, porque, tipo, eu ia, na verdade, antes da atualização, eu ia mostrar pra Laurinha, né, o que eu já havia feito nessa conta. Eu ia mostrar pra ela o que eu tinha, né, porque vai que ela vê e anima a voltar a jogar e fala, nossa, minha conta tá legal, minha conta tá forte. E ela fala, nossa, dá pra mim voltar a jogar. Então, tipo assim, a minha ideia era conseguir fazer isso, juntar uma boa quantidade de frutas, né, tipo, tentar ir atrás de todas as frutas, juntar todas elas. É, nem que seja por trade, enfim, vamos ver aonde a gente conseguiria chegar. Mas, assim, mano, tem muita coisa pra gente poder fazer nessa conta e deixar ela, tipo, uma conta boa, uma conta qual vale a pena. Por exemplo, nem o elétrico, a gente, o, ainda falta o Godi Uma, nossa senhora, falta muita coisa. Não seria um trabalho fácil, mas, né, seria algo que a gente poderia fazer. Então, mano, tem muito trabalho pra gente poder fazer na conta da Laura. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá em cima. Ó, consegui, hein. É, e ela ainda tá de mim, que caramba, saiu o Assassin's V4. Eu sei que ela ainda não derrotou o Dogi King, né, que no caso seria o nosso queridíssimo e digníssimo Katakuri, né, ela ainda não derrotou. Eu falo ela, porque é a conta dela, só que eu, tipo, meio que apoderei pra mim, se é que dá pra entender. Então, tipo, eu passei o vapo na conta. Agora que eu tenho minha, ops, né, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. E será que a Laurinha está com tanta sorte hoje que a gente pode girar aqui e conseguir uma fruta incredible pra ela? Fruta da escuridão, pô, não é de todo mal. Será que dá pra gente armazenar essa fruta? Não dá, mas então a gente vai comê-la. Será que ela, eu acho que a Shadow ela já comeu, né, mano? Não é possível, deixa eu ver aqui. Tá, pelo menos a Shadow ela já comeu, mas, cara, tipo, no limite, tá ligado? Ela tem aqui 112 de maestria e 110 de me, 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 beleza, né? Essa daqui é outra que tá, ó. Pera, ela não tá com dano em fruta? Não, por que que tá com dano em espada? Cara, tem umas coisas que eu faço que nem eu mesmo entendo. Pera, ela não tem cor de haki também? Me, pera aí, não, 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 tá de brincation, né? Comprar com o Robux, comprar com o Robux, comprar com o Robux. Isso eu não tinha visto. Cara, a conta da Laura não tem, ela tem tudo e não tem nada. Deixa eu ver aqui os títulos. Meu, ela tem 51, nossa, tipo, tem nada, tem nada, tem nada. Tipo, pra gente poder deixar essa conta, tipo, uma conta, tá ligado? Poder pelo menos deixar algo plausível. A gente teria que mudar muita coisa, muita coisa mesmo. Talvez ir atrás de um haki colorido, porque eu sei que ela gosta. Ir atrás de algumas frutas. A gente teria que fazer um trabalho muito árduo nessa conta. A vantagem é que ela tá level 2450. E eu sei, por exemplo, uma única fruta que ela tem despertada, eu acabei de comer a escuridão, então não tem problema, porque eu tenho outra ali. Deixa eu pegar a Buda, porque eu acho que da Buda, a única coisa que ela despertou da Buda foi a, deixa eu ver a transformação, só a transformação. O resto ela nem desbloqueou, ainda falta muita coisa. Então, tipo assim, seria algo que me daria muito trabalho, porque eu teria que comer as frutas e desbloquear todo o poder dela e também despertar. Isso é algo que não é fácil, porque requer fragmento, requer tempo, requer sorte. Sorte, porque a gente precisa ter a fruta, né, pra poder fazer isso. E eu sei que, por exemplo, a Laura comeu pouquíssimas frutas. E teve frutas que ela acabou, tipo, comendo e depois trocando. Eu sei que ela, por exemplo, pegou a Dragon, e eu não lembro. Eu acho que a Dragon, ela já tinha upado, ela conseguiu upar pro máximo. A Dragon, eu sei que é uma fruta que ela upou e pegou, acho que, uma maestria, pelo menos que desbloqueasse todas as habilidades. Agora, de resto, meu parceiro, eu já não lembro mais nenhuma. Talvez a Ice, talvez a Light, que são frutas que ela já tinha, tipo, usado. Por exemplo, ó, a fumaça aqui dá pra gente comprar. Deixa eu comprar aqui. E vamos ver, ó, a fumaça... Mano, só, tipo assim, ela upa no talo, tá ligado? Tipo, é 50 de maestria pra desbloquear tudo. Tô nem aí, vou desbloquear só isso. Mas o estilo de luta, os outros estilos de luta dela, ela tava nos piques, né? Deixa eu ver aqui, ó. Spin, eu acho que Spin... Não, a Spin, ela comeu. A Spin, uma vez, eu lembro que eu dropei pra ela. Mano, a Spin, ela upou 124 de maestria, véi. Mas é que também ela tava aqui nesse mundo, né? Vamos ver aquilo. Aquilo ela também comeu. Não, tem... Então, aí fica a incógnita, né? Descobrir o que fruta Laura comeu. Ó, tem a magma. Deixa eu pegar aqui a magma. Nossa, eu tô gastando todo mundo aí dela. Ela também já tem a magma. Só que a magma dela... Tá, viu? É, como eu suspeitava. Não tá despertada. Não, literalmente. Pra gente poder fazer um trabalho legal nessa conta, a gente tem que fazer muita coisa. E seria um tempo muito que a gente teria que gastar muito. Mas tem muita coisa também que a gente pode fazer. É, como desbloquear a fruta. Tipo assim, seria um plus a mais. Não seria só simplesmente upar, né? Falta que leva 2.450, mas a gente precisaria fazer muitas coisas. E eu poderia meio que resetar, né? Coisas que eu não fiz na minha conta. Entender a dificuldade que tá pra poder fazer nessa conta. Mas pra eu fazer isso, eu precisaria saber da opinião de vocês. Se vocês acham que eu devo dar de novo uma atenção nessa conta. Ou vocês acham que eu deveria partir pra minha outra conta. Por exemplo, eu tenho a conta da Blizzard. Ela não tem as Game Pass, mas eu poderia comprar as Game Pass pra ela. Pra poder me ajudar, porque não seria fácil fazer tudo que eu quero fazer na fruta que não tem topo de Game Pass, né? Porque daí, mano, seria complicado. Seria bem complicado. Então assim, não sei se vocês acham que seria viável, né? João Zito fazer lá o Breg Knight. Fazer o rolê. Então assim, tem muita coisa aí que a gente precisaria correr atrás. Que a gente precisaria fazer, né? Talvez nessa outra conta aí seria... Porque lá na conta da Blizzard, eu sei que eu só comi Blizzard e não tem nada. Ela consegue estar mais pelada que essa conta. Tipo, acho que tem algumas frutinhas lá e tal. Mas essa daqui é da Laura. Então tipo assim, teria um carinho especial. Talvez a gente converteria e ela voltar a jogar. Não sei. Eu vou deixar na mão de vocês e entregar pra saber o que vocês realmente acham. Se eu devo dar uma atenção pra essa conta ou não. Porque cara, essa conta tá bacana. Só a skin dela que tá meio gorpi, né? Cara, eu acho que a skin dela, ela tinha algumas coisas. E essas coisas da conta dela excluíram da loja. Então infelizmente ela perdeu. Eu acho que Robux também ela não tem, né? Deixa eu ver quanto de Robux tem. Vou colocar aqui pra comprar. 1.500. Vamos ver quanto que vai ficar. Ela tem... 1.700. Ela tem 27 Robux. Caramba, é um puro golpe, mano. É um puro golpe. Lauritia, Lauritia. 1.500. 1.500. 2.500.